Música Nesta quarta-feira o deputado doutor Serginho, líder do PL, apresentou à mesa diretora um pedido de obstrução da pauta enquanto não forem votados os vetos vencidos há mais de 30 dias que estão na alerje. A intenção do parlamentar é evitar a votação do projeto de decreto legislativo que está na pauta desta quinta-feira e que anula um decreto do governador de 1º de julho de 2022. O decreto reduz para 18% o ICMS sobre transportes, energia, combustíveis e comunicações. A norma segue a Lei Complementar Federal 194, sancionada em junho deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro, que limita a cobrança de ICMS pelos estados. A derrubada do decreto do governador poderia implicar em medidas drásticas que atingiria a população, principalmente a população carente com a alta dos combustíveis. Atingiria toda a cadeia produtiva do estado do Rio de Janeiro, gerando uma insegurança jurídica muito grande para a população. O estado do Rio de Janeiro fez um esforço tremendo para que fizesse a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do combustível para que a gente conseguisse reduzir o valor da gasolina. A gente não pode vivenciar sem discussão nessa casa a possibilidade do decreto do governador ser derrubado pelo poder legislativo. O projeto de decreto legislativo foi apresentado pelo presidente da casa, deputado André Siciliano, e pelo deputado Luiz Paulo, líder do PSD. O parlamentar defende a medida e diz que o decreto do governador é inconstitucional. Ele tenta regulamentar uma lei complementar federal, por decreto, e alterando a lei estadual do ICMS, a lei 2657 de 96. Quando você quer definir alíquotas de ICMS, e esta de 18%, você tem que incluir nos produtos, na lei 2657 de 96, essa alíquota modificando a alíquota anterior. Não pode fazê-lo por decreto. Com a obstrução, ficam suspensas as votações em plenário, até que sejam apreciados os vetos vencidos, ou até que os líderes partidários entrem em acordo. Um acordo pode acontecer qualquer coisa, mas sob o ponto de vista da Constituição, e a gente está discutindo agora, a pauta está bloqueada. Enquanto não votar os vetos, não pode votar mais nada. Então, se o presidente não pautar os vetos, não pode pautar mais nada.